gente seguindo aqui com o nosso vídeo aqui na casa da família Zucco que eu fui convidado aqui está uma máquina de tratamento da jato aqui ó uma máquina da jato antiga para fazer tratamento nas verduras e aqui nós temos um rapazinho aqui que todo mundo conhece o jogo então mostrando para vocês ao vivo aqui um John Deere 578 e o tratorzinho deles aqui vamos mostrar aqui um pouquinho na frente dele então vamos aproveitando e mostrando para vocês aí essas coisinhas que a gente teve oportunidade de vim e mostrar vamos pegar uma tomada aqui está ele aqui ó galera esse é o tratorzinho da John Deere para quem não todo mundo conhece do jogo então vamos mostrar ele ao vivo aqui né olha lá o painel